Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som! Na hora boa! Chegando na hora sagrada pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral. A partir de agora, Jequitinho e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce é destaque aqui na telinha. O show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim! Na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste. Vem, 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 vem! Obrigado, Massulo! Tamo junto, mensurado e abençoado! Eu aqui, você aí, não me abandone! Vem comigo! Terça-feira, 14 de março de 2023 e o BG já está no ar. Essas são imagens ao vivo da nossa super câmera no Pico da Bituruna, mostrando um trecho da 116, conhecido também como Ponte do São Raimundo. Essa ponte, por sinal, ela é conhecida no Brasil todo, né? Ah, quem trabalha com carga, que roda na 116 aí, conhece. Ponte do São Raimundo, que dá uns aborrecimentos, né? No fim do expediente, né? Meu Deus! 40 minutos, pra amanhã você caçou pra atravessar lá? Meu Deus do céu! Aí o povo que mora na região da Bituruna não aguenta, né? Não aguenta? É, mas dizem que vai ter uma duplicação aí, né? Ó, já foi aprovado, já tem até concessão e tudo. Vamos aguardar, né? Alô, governo federal, dá uma moral pra nós aí, governo federal. Acelera esse trem aí! Viva Vila Isa! Viva Valadares! Viva o Leste e o Nordeste de Minas! Tem também imagens da câmera da TV Leste instalada aqui no prédio da emissora. Em perspectiva está Vila Bretas! E um pedacinho da 116, né? Ali quem tá descendo pra direita do vídeo ali é o que vai sair exatamente na ponte de São Raimundo. E esse sol rachando, hein? Meu Deus! 36 graus de temperatura, umidade relativa do ar varia entre 43% e 100%. Vem comigo que tem informação no ar! E o balai tá cheio, hein? Ó!